Olha só, pessoal pediu moda executiva hoje, marca que tem 42, 44, 46, tô aqui na Belarte. Belarte é uma marca super tradicional do Bom Retiro, que a gente adora. Olha só, que vestido mídia maravilhoso, esse também, várias cores, olha essa calça, que show. E essa blusa aqui, ó, viscosa, com botão, olha que lindo, tecidos bem levinhos. E, ó, tudo tem família, tá vendo, ó, você tem esse vestido, olha a camisa, que luxo, gente. Pra usar com jeans, pra usar com azul marinho, ou até com mostarda, você pode também fazer um conjunto, ó. Olha que maravilhoso, a gente adora a marca, olha só, olha aqui. E aí você tem conjuntos de saia, blazer, você tem vários blazers, olha que lindo. Então, ó, olha esse blazer, gente. Olha que maravilhoso. Olha o detalhe dele. E aí fica um blazer bem moderno, uma cor bem bacana. Olha que lindo. Isso aqui é uma malha toda forrada, cachiqué. Olha, muitas blusas, eles têm muitas partes de cima. Camisaria, olha que lindo. Olha essa que moderna. Olha como fica bonito aqui. Nossa, que blazer lindo. Olha que graça. Na viscose, bem levinho, olha que lindo. Eu adorei. Ó. Gente, cada coisa legal, né? Outro que eu amei foi esse aqui, gente. Olha que luxo. Esse macacão. É um linho, é... Aquele linho com toque de viscose, né? Oi? Tweed. Ah, é um tweed? Gente, não imaginava. É um tweed, olha só. Mas bem levinho, é um tweed pra verão. Maravilhoso. Olha essa calça. Essa calça aqui, vocês têm outros tamanhos? Têm. Outros tamanhos. E tem cores também? Quais cores a gente tem? Têm laranja e branco. Ó, laranja e branco. Olha que lindo. Essa calça super executiva. Olha só. Mais curtinho, com bolso utilitário. Tem com tela também, olha que lindo. Gente, é muita coisa legal. Olha que luxo esse conjunto, gente. Olha aqui o cara da riqueza. E aí você tem os tubinhos, ó. Vários produtos tubinhos. Olha o shorts. Que legal. Ele é um lioncel super gostoso. Vários blusas, ó. Vários blusas, ó. Olha que calça linda. Maravilhosa, gente. Olha que lindo esse macacão, gente. Uau. Gente, minha cara, esse macacão. A cara da riqueza. Olha isso. Eu adorei. Vários tubinhos. Muitas estampas. Olha essa estampa, que maravilhosa essa. Gente, esse macacão tá luxo. Olha só. Sensacional. Vamos no coral? Olha que bata linda essa no coral, gente. No laranja. Que lindo. Ó. Vários blusas. Olha esse aqui. Que maravilhoso. E esse, ó. É um macacão. Olha que lindo. E é bacana porque vai o 42 que vocês estavam pedindo. Olha que riqueza isso, gente. Olha que chique. Nossa, eu adorei esse. Olha só. Ou você pode usar assim, ó. Olha que lindo. Até o 48. Ai, gente. É tanta coisa maravilhosa. Olha esse blazer. Olha só que lindo. Esse é forrado, tá? Ah, quer roupa vermelha? Tem também. Ó. Olha que lindo esse conjunto aqui. Olha os botões. Que graça. Lindo. Lindo, 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 lindo. Gente, é tanta roupa bonita nessa marca. Sabe aquela marca elegante mesmo? Aquela roupa pra trabalhar super bacana. Olha que lindo. Olha esse vestido, gente. Estudinho. Que luxo. Então, quem tem essa cliente que é advogada, juíza. Olha só. Olha que luxo. Que procura uma roupa pra trabalhar elegante, mas com uma pegada de moda. Olha que graça isso aqui pro final de semana, gente. Que amor de peça. Eu adorei. Olha o detalhe. Uma malha toda forrada. Maravilhoso. Olha esse vestido no azul. Gente, é tanta coisa bacana. Blazer no off-white. Muitas peças no branco. Olha aquele blazer no branco. Que lindo. Bem levinho. Olha o preço. Muito legal. Olha essa parca. Que linda. Gente, a cara da riqueza. Aí tem os verdes. É uma marca que tem uma infinidade de produtos. Olha só que luxo. Esse é o tweed também. Olha que maravilhoso. E olha o que eu descobri aqui pra vocês, gente. Que eu sou muito legal. E olha o que eu sou muito legal.